Música E o Boteco da Brava não é nada né? O cara tem o dom de convidar os amigos de um lugar gostoso No finalzinho de semana maravilhoso Aonde você tem que ir? Boteco da Brava Dá mais uma conferida no show dos meninos Que coisa gostosa Parabéns aí Cezinha e Alemão aí pelo bar Que realmente é a cara de vocês Vamos lá Prazer imenso mais uma vez estar aqui no Boteco da Brava Com os nossos amigos e amigas ali presentes Sejam muito bem-vindos Fiquem à vontade de novo Sabado, vamos curtir muito essa noite Tá bom, juntinhos aqui Música 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 Eu não estou amando, nem me casou demais Porque não está vazio, não está veneno A hora mudou, eu vi que o amor foi me apagado Porque o que foi, eu vi que eu voltava Até que você me perdeu, mas o que não seria aconteceu A minha queimou, então amando você É real, não é o que? A minha queimou, eu sou, eu quero viver O que o sonho é real em você A minha queimou, eu sou, 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 eu Tchau.